As vítimas de trabalho análogo à escravidão em uma fábrica de carvão aqui em Salvador e em fazendas na Serra Gaúcha buscam reparação na justiça. Hoje, o repórter Ramon Ferraz conversou com esses trabalhadores vítimas da exploração e mostra o drama vivido por essas pessoas. Esses trabalhadores baianos foram para o Rio Grande do Sul atraídos por uma oferta de emprego, mas voltaram para casa como vítimas de um trabalho análogo à escravidão. Chegou até um certo momento de sair 4h30 da manhã e retornar 12h da noite, porque quem era para ir buscar a gente lá era o tal do policial chamado Escoces, que era o que batia em todo mundo, entendeu? Realmente ele batia mesmo. Esprei de pimenta, eu tenho um amigo que está chegando aí, não sei se ele vem hoje, o Alex, quebrou a costela dele, 3 costelas dele, porrada. E no mesmo momento que eles quebraram a costela de Alex, eles deram um remédio, Alex foi para o hospital, no outro dia Alex teve que voltar a trabalhar de novo. Foi uma coisa muito triste, doutor. Ver um amigo sofrer daquele jeito. O caso aconteceu na cidade gaúcha de Bento Gonçalves, na semana passada. Os trabalhadores foram contratados pela Oliveira e Santana, uma empresa terceirizada que prestava serviços na colheita de uvas das vinícolas Aurora, Salton e Garibaldi, que alegam que não sabiam das irregularidades. Mais de 200 pessoas foram resgatadas, a maioria da Bahia. Braço inchado lá, eu chorando, e você tinha obrigado a trabalhar. Se ele botasse atestado, ele descontava 600. Por dia? Por dia. Se você botasse atestado ou não, descontava por dia. Se a gente não fugisse, ele mandava algumas pessoas virem atrás da gente, entendeu? No caso, homem armado. Então a gente vinha totalmente assustado, de lá para cá, de Bento Gonçalves até Salvador. O contratante, Pedro Augusto de Oliveira Santana, chegou a ser preso, mas foi solto ao pagar uma fiança de quase 40 mil reais. As vítimas buscam reparação na justiça. Quanto mais tempo se ficava lá, mais se devia. Primeiro eles começaram a dever estadia. Um espaço que cabem três pessoas, ficavam dez. Desses dez, cada um tinha que pagar 350 reais por estadia. Em seguida, tinha a questão do desconto. Se faltasse um dia de trabalho, descontava 600 reais. Ou seja, todo mês eles ficavam com saldo devedor e nunca oferiam nada. Bruno trabalhou na mesma empresa gaúcha nos últimos dois anos e disse que não quis voltar mais, porque as condições já eram análogas à escravidão desde aquela época. Esse primeiro spray de pimenta por debaixo, pela flechinha da porta, aí o spray de pimenta começou a queimar lá dentro. Eles travaram a porta de alguma forma por fora, que o colega levantou, saiu acordando a gente, avisando os olhos, ardendo, garganta, queimando. A gente tentou abrir a porta e nada. Quando conseguiu sair, falou com a segurança, segurança, tudo deu importância para a gente. A gente, no outro dia, teve uma reunião da vinícola, falou com o dono da empresa, ele disse que quem estivesse agindo no erro, o tratamento seria dessa forma. Nessa quinta-feira, outro caso chamou a atenção, dessa vez em Salvador. Em parceria com a Polícia Militar, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou cinco trabalhadores em condições análogas à escravidão, numa fábrica de carvão no bairro da Boca da Mata. Os auditores verificaram que os funcionários não recebiam equipamentos de proteção e, por isso, inalavam a fuligem. Sem contar que a empresa não fornecia água potável e o banheiro não tinha mínimas condições de higiene e privacidade. Para atingir a meta, os empregados se submetiam a mais de 12 horas de trabalho por dia, recebendo 16 centavos por saco de carvão. Todos contratados informalmente, sem direito a férias e décimo terceiro. O responsável pelo comércio foi preso. A pena é de dois a oito anos de prisão, além de multa. A Secretaria de Inspeção do Trabalho informou que com a pobreza gerada na pandemia, os casos de trabalho análogo à escravidão aumentaram. No ano passado, cerca de 2.500 pessoas foram resgatadas por auditores fiscais em todo o país. Crescimento de mais de 30% se comparado com o ano anterior. Eu faço até um apelo para que toda a sociedade denuncie esses casos para que a gente possa chegar. A gente chega nos locais mais difíceis, a gente tem capacidade para chegar, basta que a gente receba a informação e que a gente vai chegar. Sim, a denúncia pode ser sigilosa e ela é feita pelo site. A pessoa senta, entra no computador, pelo celular e já faz a denúncia. É muito simples. Então, eu peço a ajuda de todo mundo para que a gente possa chegar nos locais e possa fiscalizar e apurar esses casos de denúncia de trabalho escravo. Obrigado.